Boa noite a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, estou desenvolvendo um jogo de terror e quero mostrar a vocês o desenvolvimento em vídeos e no final ver como é que ficou né, e futuramente se tudo der certo publicar o jogo. Eu acabei de terminar os trilhos do trem, eu consegui colocar as texturas das madeiras, colisão também, e só faltou a textura do metal aqui, mas isso eu vejo futuramente. Bom, já criei a primeira parte da floresta e eu vou criar a segunda futuramente. Esse jogo aqui, ele será um jogo de terror e talvez ele vai ser um jogo de terror na floresta com uma floresta gigante, muito densa, que terá muitos monstros para atacar o player. Então, talvez seja um jogo mais suspense mesmo, que você tenha que correr dos monstros, e lembrando que o jogo ele vai se passar à noite, não será de dia, e é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado a todos e até a próxima.